Beleza, galera? Vamos racionalizar. Primeiramente, o que é racionalizar? É eliminar o radical do denominador. Repare aqui que nós temos um radical, ó. Raiz cúbica de 36, um radical. Nós temos que eliminar esse radical aqui do denominador. Então, vamos lá. Como aqui é raiz cúbica, eu vou colocar o 6 de uma outra maneira aqui, ó. O 6, ó. Esse 6 aqui. É igual, vou botar ele para dentro da raiz cúbica, ó. Raiz cúbica, ó. De 6 elevado a 3, né? Porque se eu cortar esse 3 aqui do índice com esse 3 aqui do expoente, volta a ser 6. Então, vamos reescrever aqui esse 6, ó. Dividido, ó. Por raiz cúbica de 36. Outro detalhe aqui, ó. Quem é o 36? O 36 não é 6 elevado a 2? Então, vamos prosseguir aqui. Agora, aqui, como a raiz cúbica é de 3, no numerador é raiz cúbica e no denominador também é raiz cúbica, nós vamos colocar apenas em uma raiz aqui, ó. Em uma raiz cúbica. 6 elevado a 3, ó. Onde é que é 36? Ó, vamos colocar 6 elevado a 2. Vamos prosseguir aqui, ó. O que nós temos aqui? É divisão de potências e bases iguais, ó. Temos uma divisão aqui de potências, né? Onde as bases são iguais, ó. 6 e 6 de base. Então, o que é que nós vamos fazer, ó? Abre a raiz cúbica, ó. Divisão de potências e bases iguais. Repete a base, que é 6, ó. E subtrai os expoentes, ó. Subtrai nessa ordem aqui. 3 menos 2. O expoente aqui do numerador menos o expoente do denominador. Que é igual, ó. Raiz cúbica de 6, ó. 3 menos 2 é igual a 1, né? Então, não precisa colocar o 1. Então, fica a raiz cúbica de 6, ó. Então, ao racionalizar 6 dividido por raiz cúbica de 36, é igual a 6. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui!